Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com uma novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Se você não tivesse me matado, a gente já tinha ganhado. Ah não, mano. Ah, os caras querem me entregar. Nunca mais vai abrir agora. Ele é seu perder. Ah cara, puta round lindo que eu ia fazer, velho. Caralho, viado. Olha a porra. Mano, tinha um bicho muito grande aqui, viado. Mano, que porra. Pode tentar no meio, Luque? E de repente, o único round que a gente perdeu foi um eco dos caras, velho. Olha a faca. Olha aí. Mano, você acredita, velho? Que teve um carro que dirige até Fusca, velho. Olha. Meu amigo. Meu amigo. Ele não vai ter muito o que fazer não, velho. Ele vai. Ele já leva o primeiro. Você leva... Meu amigo. Meu amigo. Simpo. Você. Eu não sei o que falar não, velho. Eu não sei o que falar, velho. Você vai falar o que desse homem, velho? Ah, Gal. Ah, mãe. Olha o Simpo, mãe. Olha o Simpo. Eu acho que... Olha lá. Eu acho que eu vou embora, velho. Eu acho que eu vou embora. Esse tio lá da sala, velho. O Art tá trolando. Olha lá. Olha lá. Ah, mas esse Kedian também, ele tá, amigo? Aí. Meu Deus. Mas aí o 1 tá cobrindo. O Yuri tá cobrindo de um lugar que o cara vê primeiro. Ah, meu Deus. Ele tem um jogador atrás do Bombsite ainda, que é o PHX. O Lux tá pelo Miolo. Caiu o Lux. Que balaço do Piriá. Ele já fez 3 kills, vem direção ao Bombsite B. Ele tem a chance de ter uma Smoke. Botou a Smoke ali no Breaking Bad. Vai plantando a C4. 1x1. PHX vem chegando. Deixou a HE um pouco longa. O Piriá acabou tomando um pouco de dano. Nada tão prejudicial pra ele. Enquanto o PHX, que não tem defuso kit, tá complicado, hein? Vai ter que dar aquela acelerada. Ele tá ali pelo Breaking Bad mesmo. O Piriá pegou um pixel aqui de one tap apenas. Pode ser interessante. Vamos ver a abertura. Hum, ele viu a perninha. Vem abrindo. Nossa, jogou um grande. Então é isso. Pistol na tela. O segundo confronto do dia tá valendo. Melhor de um. Avan Libert W7M, W7M e Avan Liberté. Vamos embora. Tem aberturinha aí, ó. O Doc pegando aquela informação. Ih, rapaz. Vai alinhar a granada, rei? Não vai não, né? Olha ele aí. W1 avançou esgoto. Teve zero cobertura. Meu amigo! Foi dois cliquezinhos no W1 pra amassar com o Skuza e com o Realzinho. E a equipe da Van Liberté buscando o jogo. Olha o tapa do remix. Minha jovem mãe, como começa a que... É só tapa, chefe. E agora, Cassim? Que que é a prontas? Tá de Glock. Vamos ver. Mais um? Mais um. Tem a passagem aí, os quatro jogadores. David vai ser a primeira linha de confronto. Ele consegue trazer a eliminação. Derruba a C4. Não flicou o suficiente. Agora vai ter que rotacionar. São 26 segundos. Pode dar bagunça. Olha, Aug. Olha o que é a pronta. Puxada, pescada maravilhosa do Try. Ele chama no X1. Precisa pegar a C4 ali atrás, meu ousado. Já rodou pra varanda, Togs. 10 segundos. Ele esqueceu a C4 e agora não vai ter tempo. Ah, no fundo costas, fundo costas. Não tem tempo de plantar. Ah! Meu Deus! Deu! Nossa! Deu o tempo. Deu o tempo. Mas ele não tem noção do flanco costas que vem ali do Togs, hein? Vamos ver. Aug nas mãos. Agora ele já pode estar começando a suspeitar. Precisa abrir esse escopo aí, meu chefe. Pegou a informação e ele vence. Tá plantado pro Try. Tem um AWP cravado. Ó, já encontrou. Não acerta. Ninguém acerta o Try. O Try acerta sempre. E aí caiu ali também o seu companheiro. Mas o Try vai garantir ali a segunda eliminação. Já tá vindo pra cima. E ele acerta o varado. HS surreal. O DGT e o Try conseguem as eliminações. E agora, meus amigos, é tudo nas mãos do Togs pra fechar esse último round da primeira metade. Vamos ver se ele consegue surpreender. Vai pegar completamente desavisado ali o DGT. Eliminado no pulo. Os disparos efetuados, viu, Togs? Vai vencer o clutch. E o Tibúrcio falou. Vai ser um x2, um x1. Alguma... Começa a rotacionar o Try também pra defender ali da região do carro. Da esquina ainda. E vai avançar por ali, gente. Olha o DGT. Night Smoke. Dá muito dano, mas não leva ninguém. E agora o Try pega o primeiro. Tem dois jogadores ainda muito miados. O Try já faz a passagem pra rampa. Encontra mais um. E o segundo agachado. O terceiro passa cego. Olha o Try. 4K. Impressionante. Mas é fake do fake do fake, XR. Exatamente. Volta aqui a entrada do Jota, mas... O Cauê já se posicionou bem. Ainda tem um NAC ali em cima. A posição do NAC é muito forte agora. O NQZ leva o suplex. A HZ tabelada, o pixel é bom. Olha o dano. O NAC captura o tanto. O UD conseguiu atropelar ele. Mas é 4 contra 2. O UD tá de Tech 9 apenas. O Kai já foi de ralo. Sobra só ele, hein? Mais um velhote. Opa. Hoje é o dia deles. Que isso, UD? Meu Deus do céu. Meu amigo 3, que usa Tech 9 pra trazer uma esperança. Buscou uma K47, agora 19 de vida, não tem a C4. Pelo fundo, chega o Zé, ele não tá esperto com isso. E o ponto é da Detona, mas... E ele ainda passa a tática? Passa. O UD ainda é o capitão. E o Tibia também, né? É por isso que eu comparaço. Meu Deus, olha o punk, cara. Duas eliminações aqui pra passagem do site B. Vem, passa no Kaig. Vem, segurando duas kills no Kaig. Segura a passagem da C4. E aí, traz a vantagem de volta nas mãos aqui pra Braavos. 3x2, a C4 vai sendo colocada no chão. Apareceu ali o topo da cabeça, mas não consegue eliminação ali o jogador da equipe da Braavos. E achar que se efetua o plant. Vem segurando aqui o spray, existe, leva o UD de ralo. E já espera alguém aparecendo no Breaking Bad. O suplex vem aparecendo por ali. Tem o jogador pela rampa também. Na abertura, cai o suplex. O Kaig é a última esperança. Precisa fazer o 4K. Ele encontra mais um. Vem pra cima. Kaig, tenta no step, não encontra. É um x1 ainda, vem segurando. Kaig! 4 kills pra ele. Que round! Meu Deus! Mas vai sobrevivendo! Quase elimina. Chega o Bob Z. Falou, galera, que isso? É uma pistola. Vem segurando o caô ele também! Balasso! Vai abrindo! Meu Deus! O caô é um monstro! 3 kills pra... Ô, Gal. Oi. Eu tava pensando se não seria... Ah, começou, começou. Já, já eu falo. Tá. É, fala. Às vezes vai trazer sorte. Não, mas não tem nada a ver com o jogo. Ah, mas é bom. É que se não dava pra eu, BT, casar no seu casamento... Ah. Mas depois nós vêssemos. Ah. Dá, viu? Mas dá, dá sim. Não, não. Mas não eu com o BT. Ele com a mulher dele e eu... Ah, não dá não, não, não. Então não dá, porra. Porra, você que banque o seu casamento, lindinho. Ah, então. Ia ser mal profit. Não. Mas se vocês quiserem casar os dois, vocês, dois um com o outro, aí dá. Mas aí, aí eu e o BT dá. Ah, ué. Ah, ué. Você tá falando. Ah, ué. Cara, eu não tô trocando, não. Primeiro, lindinho, a gente vai morar junto um mês, velho. Tá. Agora tem que ver se você e o Gené... Tchau, tchau, tchau.